Procurador de la República José da Costa Siménez, a questão relacionada com a Lei nº 2 para a região de rua Sanolores, com o ato ilícito de droga, a prensa requisitos que criminaliza a autoridade que importa a matéria básica da droga. José Siménez, caso a matéria básica da produção de droga que autoridades de segurança ralou a prensão e atinam a região de rua Sanolores, o ato ilícito de droga e o tribunal decide absolver a reguidade. Hámos informado com o excelente primeiro-ministro, o último encontro com o excelente primeiro-ministro, Hámos informado, que a favor de atualizar a lei, matéria básica da droga, anexo A ou anexo CNN, para matéria ser ralentíssima, atualizar a lei. E o Parlamento, na senhora, nós avisamos. Atualizar fácil, basta ter a nível mundial, só depois atualizar, está na Aranxeraneta, mas criminalizar. Fácil. Agora, ainda não é a minha esposa, lá nós temos a minha esposa, mas a gente tem a minha família. Droga tonelada, atos nem em nulo, não é bem, autoridade de segurança ralentíssima, com a alfândega, a alfândega, a apreensão, e atinam a rua Liuba, e a processo de justiça, a alfândega, e atinam a rua Sanolores, mas, depois, o tribunal absolve, a reguidade de um entolo, também a lei, ato ilícito de droga, artigo UALUNE, lá explica a especificação, com a substância, ou se matéria básica, produção de droga. Resultado, o teste de NBPN, dele, alohamutu, com a barra narcótica nacional, indonesia, aturukatak, droga hirakne, e a composição, a imoruk, mais use acetaminophen, cafeín, carisprodol, tramadol, miconazole, iloxicam, simeticone, alupurinol, auxinofilia, dapositine, aminopiridine, dexametazone, no piroxicam, indicação no se emorukne, belezamosu, reação alergia, teben, ulumoras, isinmanas, cabumoras, isinmeang, zombie, delirium caman, muta, irritação, gastrica, catar, ibunmaran, no se efetua emorukirakne, identifica cada matéria-prima, ronaran, carisprodol, no dar substância, e da se droga, tambanine, efeito, for reação, macaz, açor, emane, isin. Carino dos Santos, Lambertu da Silva, Zémen.